Será que agora, com 36 anos de atraso, os brasileiros entenderam o que aconteceu com o seu próprio país? Entenderam por que é que Médici dissolveu o STF? Entenderam por que é que o Deops metia porrada em alguns jornalistas? Entenderam por que é que a FAB combateu os guerrilheiros da Araguaia? Entenderam por que foi que o general Olímpio Mourão Filho chutou o João Goulart? Entenderam por que é que Médici alertou Figueiredo sobre os esquerdistas no poder? Que em 10 anos eles vão roubar até as prensas da Casa da Moeda? Entenderam por que foi que Figueiredo disse que iríamos nos arrepender do fim do governo militar? E que iríamos sentir saudades dele? Entenderam por que foi que a Polícia Federal prendia os professorzinhos comunistas que na faculdade idolatrava o Che Guevara, um assassino frio? Entenderam por que é que a imprensa e a esquerda mentiram por anos a fio, maternando nas nossas cabeças que o regime militar foi uma ditadura e que a única ditadura que o Brasil teve foi a de Getúlio Vargas? Mas eles corrompem até a história para servir a seus propósitos. Entenderam por que é que os países em que a esquerda toma o poder viram um lugar de fome, desgraça, miséria e genocídio? Entenderam por que é que pessoas normais têm tanto nojo de esquerdista? Entenderam por que é que não se negocia com a esquerda? A esquerda se combate com toda força. Entenderam por que é que o isentão, o diplomático, o low profile, o moderado acabam sem perceber dando força para o inimigo? Entenderam por que é que o esquerdismo em suas inúmeras e disfarçadas vertentes progressismo, integralismo, comunismo, socialismo, socialdemocracia, bolivarianismo, globalismo, multiculturalismo, etc. é o pior mal da história atual? Entenderam por que é que não podemos medir esforços para estipar esta desgraça das nossas vidas? Ou então essa desgraça acaba com a família, o país, a soberania, a cultura, o patriotecismo, liberdade e dignidade humana? Entendo de uma vez por tudo que o esquerdismo do século XXI é mascarado de democracia. Quanto mais comunista, mais eles usam a palavra democracia. Basta como vê se intitula a República Democrática da Coreia do Norte, República Democrática da China, República Democrática do Congo, República Democrática da Alemanha, a Oriental, que quando caiu o muro de Berlim, todo mundo passou para o lado ocidental. Entenderam? O golpe está aí. Cai quem quer.